Galera, antes de começar o vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês algumas novidades da loja bikecast.com.br Olha só, edição especial em comemoração à Copa do Mundo no Brasil, meia bikecast Copa do Mundo. Mais um modelo novo, esse aqui é para combinar com o seu manto. Na loja bikecast você encontra todos esses modelos de meias, bretelli, o manto bikecast, encontra também os bonés, as canecas e as camisetas casuais. Então já sabe, né? Se está em Patos de Minas, passa aqui no Coelho Suplementos. Se não está em Patos de Minas, loja bikecast.com.br E bora pedalar! Tchau! 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 Tchau, tchau! Iniciando ó, da onde não vai sair o pedal hoje, só alegria. Você não tem medo não? Cuidado Caio. Vamos pegar carrapato. Olha a floresta, olha a florestona. Olha carrapato, vamos pegar carrapato. Olha o vovô ensinando para os netinhos ali, mostrando o orvalho. Aí ó, essas aguinhas que estão aqui é uruvai. O que? Essa aguinha é uruvai. Eles não sabem o que é uruvai. O que é isso? Cocô de vaca. Aproveitar e deixar nosso agradecimento aqui para toda a galera que fez a logística aí, para a nossa viagem funcionar. Valeu Aleixo. Vamos Aleixo, você está fogando, acelera. Você é o vencedor. Vai Aleixo, esse espírito final. Hoje eu quero dar o play do meu GPS. que acontece aqui de dentro do pátio da fazenda traituba muita história a fazenda que recebeu em hospedagem Dom Pedro primeiro quando ele passava aqui pelo sul de Minas não fechar a porteira aqui que o tio Pedro falou que não é para deixar aberto não se não os cabalos vão fugir quem que é seu tio é Dom Pedro né é então beleza passa as garrafinhas faz aquela do qual bom dia bom dia o sol já nasceu lá na fazendinha Início do nosso sétimo dia de estrada real a gente vai de da fazenda traituba até São Lourenço Bora com a gente! Bora pedalar galera do vai pé! A resenha continua Dede! E cadê o Webinho? O Webinho ficou no hotel Diretor de prova, tremeu! Aí a galera do reboque hoje veio uniformizada, bike na veia Aqui é foca! Hoje é foca! Hoje é foca? Hoje é foca! Oh, o marimbão pegou cê, melão? Bem na ponta. Passa lá por cima. Passa lá por cima, sabe se dá certo? Torampira. Pegar fogo aqui, dá uma quadrilha doida. Xandinho queria fazer uma fogueira ontem dentro do quarto. Eu mandei um áudio pro Melão, chamei ele pra nós cantar folia, dançar quadrilha e fazer foguinho. Cremeu. Aí o Aston foi lá, não sabia que era impossível, foi lá e fez. E fez, a casa caiu. Conta a história aí do Aston. Uai, o Aston meteu fogo dentro do barraco lá, fumaçou a casa inteira, Tem que jogar a fogueira lá fora. Tá vendo? Vem outra. Quem aí colocou fogo aí, meteu um palco d'água lá e saiu vazado. Que lata! É o mar? Chegamos em Paraty. Uai, Xandinho, em Paraty não era só mais pra frente? Ah, é mesmo, já tô perdido em tempo. Pô, agora eu tô investigando, hein? Ó, direi aí, eu pensei que eu tinha chegado em Paraty já, parecendo o mar ali, uai. Ô, curva fechada, eu tô com medo o Toninho ter ficado pra trás lá na carroeira, porque eu não tô vendo raça dele. Já é pra ter chegado. Os meninos já tá lá na frente, não acham ele? Não, pra cá se o Toninho tivesse entrar, ele embalado, pegava não. Sabe o que é pra vazar do Toninho? As duas garrafinhas dele tá aqui, ó. Dançou. Passou certo, nem jeito não, só eu. Será? Nós estamos na dúvida aqui se o Toninho pegou o caminho certo, porque ele tava na frente, nem sinal do ônibus. E aí, achou o Toninho? Achei, tava aqui. Pedalou forte hoje então, hein? Nossa, ele tá com ódio no coração, só botar forte aí que não pega mais não. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Você está doido, olha lá, olha o perigo lá do outro lado, o Xandinho hoje está bem sem gracinha Mas vocês não esperam, isso aqui está parecendo corrida, a ponte lá para dar um Eu acho que o Toninho está na corrida do Marola hoje, no rachão do Marola Isso aqui é o rachão do Marola, nós podíamos fazer umas trilhas, odeio estradão Você não entrou ali com a gente? Você não viu três trilhas que nós pegamos aqui hoje? 200 metros? Não, mas melhor que nada Esse dia foi bom, de 200 metros foi bom 200, mais 200, mais 200, dá quanto? 300 Aí veio uma turma, fez a medição, a outra veio Quando você veio voltar até 80, vamos lá Ah, você já viu isso aqui, Renato? O que? Você chegou a reparar? O que está escrito aí? Vamos parar no outro e reparar, ver se é contagem Será que é 1.080 a marca até agora de ouro preto aqui? Número 1.080 Vamos ter uma mensagem bacana Esse aqui é uma carta, como é que é a carta? Você está falando, Renato? É, Lourenço de Almeida, 1726 Falando que o Manuel de Salles estava cultivando nas terras aqui Nas terras do sertão que vai dar encruzilhada para Jeruaca Envolve muito planejamento Para contar esses trechos da história ao longo dos marcos Ele tem que amarrar com a história regional, de cada região que passa Os fatos que aconteceram, tem muito totem que tem É, os caras pegaram isso aqui do zero, não tinha nada E era abrindo estrada Agora, imagina o Dom Pedro na carruagem aqui Mata Virgem Tipo o Game of Thrones, assim Passando a comitiba Doido demais Olha quem é que é gastar que eu não sei pra falar aqui Hã? Você está doido? Que que você tomou hoje? É um animal hoje Tominho sumiu Foi na frente Cheguei de perder Opa! Mais um carimbo aqui de passaporte Em Cruzilha Carimbo feito Bora pedalar Saindo agora de Cruzilha Saindo agora de Cruzilha Vamo que vamo Vamo que vamo hein? Turma Bycast Estrada Real Faça visão Acabamos de bater um prato de feijoada ali Não sei se é normal comer feijoada no pedal não Mas deu certo Deu certo a feijoada melão? Delícia, adoro Fica cheio de genesto em fazer isso Uau! Tô zero Mas tô cheio Feijoada foi boa né? Feijoada bebê Ontem eu errei né? Tô zero Diego Diego, você mandou um água com gás no camelback? É, pra você ver O que que acontece? Acaba mais não Didi Eu acho que eu tô na turma errada Vou ter que arrumar outra turma pra mim Galera do Bycast Minha turma Só vem pedalando E eu e meus passos aqui Eu vou é com essa turma agora Eu vou empurrar Tô nem aí Aguenta mais não Que tem morro demais nessa região aqui Morro, nós subimos no morro antes Só sem morro pra chegar no sítio ainda mesmo É? Então da onde vocês são? Nós somos natural de Retiro Superbindim Bom demais Ó, a mãe tá aí na busca Tô na velha ó Olha o tanto de marcha que eu tenho Eu não dou quanto subir E eu sei Aí você vem Isso aí, parabéns Todo domingo Parabéns Nós vamos reunir aqui no alto Porque agora tem Aquela descidinha que a gente gosta Mostra aí pra nós, Ricardo É Renatão Só essa aqui ó Vai sair de 1135 pra 879 Vai, trabalha aí A merda? É 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 Tchau, tchau. Chão liso, tá doido? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Ó, essa aqui é água mineral alcalino bicarbonata. Alcalino terrosa cálcica, alcalino terrosa magnesiana, fluoretada, litinada, ferruginosa, carbo-gasosa e por termal na fonte. Credo. Tem mais título que o Xandim. Xandim, essa aqui é a fonte da beleza. A fonte da beleza? É. Tá vendo? Tá vendo? Você sabe quantos anos que eu tenho? Quatro. Oitenta e cinco. Oitenta e cinco? Ô, a fonte da beleza. É dessa água aqui que você toma? Oitenta e cinco. É o cê pra chegar lá. Ela tá forte, não tá? Tá louco? É, a mão tá bebida, a toma do outro. Olha, a ponte da bota. Onde o Dom Pedro? Como que é a história aí, Weller? Oitenta e oitenta e quatro. Não, essa água é boa. E gás, sem gás? Com gás. Galera, aqui é água, ó. Água com gás. Não, minha, ela falou que escura. Xandim, essa aí é boa? Boa. Vou provar de tudo. Essa aí não tem gosto de sal, não? Não. Mas tá forte. O pessoal falou pro Xandim ali que se beber de todas dá dor de barriga, arrasar demais. Uma, mas a outra falou que se uma cura fígado, cura rim, cura tudo. Eu tô querendo curar tudo uma vez. O cara entrou na minha mente. E eu perguntei pro cara, a fonte da beleza leva quanto tempo pra fazer efeito? O que que ele respondeu? Ele falou que não faz milagre, não. Então, eu queria ficar belo. Eu não sou belo, não, galera. Olha, a água mineral envasada pela empresa aqui é dessa fonte aqui, ó. Mairim 3. Mas é... Cada um é um efeito diferente? É, isso aí cura 3 doenças. É, beleza. Qual que é a diferença? Gasos demais, olha aqui pra você ver. Ô, Asta, lembrei de você, bebê. Vem cá, ó. Pode? Pode? Ô, Asta, não pode vir cá não, senão ele mete fogo aí. Mete fogo aqui. E não se inscreva. Ó, não se esqueça. Inscreve no canal, compartilha, seja membro e bora pedalar. Inscreve no canal, compartilha, seja membro e bora pedalar.